A maternidade Odete Valadares, da rede FEMIG em Belo Horizonte, oferece atendimento especializado às vítimas de violência sexual. As pacientes recebem antibióticos para prevenir o desenvolvimento de doenças sexualmente transmissíveis, coquetel anti-HIV e contracepção de emergência. Elas também passam por uma bateria de exames. Qual que é o objetivo do tratamento? É evitar que essas mulheres tenham uma segunda violência, que é contrair uma infecção, porque elas não conhecem essas pessoas que as violentaram. E essas pessoas, geralmente, que violentam uma mulher, também podem violentar duas, três, quatro, são pessoas promíscuas. E essas mulheres correm o risco de contrair AIDS, hepatite, sífilis, escorrimentos vaginais, HPV. E todas essas doenças são preveníveis se ela instituir uma medicação adequada, correta, dentro do hospital, nesse período de 72 horas. As mulheres também recebem acompanhamento psicológico por seis meses. Durante todo o atendimento, além das preocupações com possíveis infecções de doenças sexualmente transmissíveis, a nossa preocupação é que ela seja capaz de retomar a vida que ela tinha antes da agressão. De acordo com dados da Secretaria de Estado de Defesa Social, em 2012, 1.741 ocorrências de violência sexual foram feitas em Minas Gerais. Em janeiro e fevereiro de 2013, foram 234 denúncias. A maternidade Otete Valadares já atendeu 1.200 vítimas desde 2003. São mulheres, normalmente na faixa etária de 11 até 29 anos, são mulheres jovens, que têm como principal atividade profissional serem estudantes ou trabalhadoras na área de serviços, são prestadoras de serviços. O agressor para essa faixa etária mais comum é o agressor desconhecido, é uma pessoa que não faz parte do ciclo dessa mulher e que aproveita essa condição de ruas mais desertas, lotes vagos, ponto de ônibus, para realizar a sua agressão. Todo atendimento é gratuito. O endereço da maternidade é Avenida do Contorno 9494, no bairro Prado. O endereço 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 do Contorno 9494, no bairro Prado. O que é isso?